Música Aimoruk Aitem Ritulul Resenida, Tama Ona e Armazena Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico Ministério Saúde e Lihus Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico Importa Ona Aimoruk Aitem Ritulul Resenida, Usinação Malásia, Indonésia e Singapura Onde Respondeba Problema Falta Aimoruk e Fasilidade Saúde Sira e Teritorio Nasional Turdiretor Ezekutivo Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico Briziru Simong Dias, Aimoruk Sira nebe Persija Tebes Quase Tama Ona e Armazena Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico Semana idane hakarek deklarabla publika Aimoruk lho bukidamak tamamai Aimoruk 34 items Ikus liu kursi ikutukne parasetamol un miyau Aimoruk Sira nebe Maka Especialista Sira Precisa Aimoruk Narcotika Aimoruk Sira Nebe Maka Durante Ne Hakilar Atuza Bajal Operação Aimoruk Sira Nehoto A Propofol Por Exempul Ketamin Efedrin Agora Aimoruk Sira Nehoto Nebe Maka Usuari Sira Liliu Hospital Sira Cari Ksira Precisa Bele Hatogla Lais Proposta Mai Excelente Senyora Ministra Jose Aimoruk Sira Nehoto e também distribuí-se para responder a necessidade. Aí morro que o setembro tem 34 itens, depois já reajem 22 itens e consumam 15 itens. Agora, ainda não há porto, se há contêiner, mais ou menos, já contêiner, já morro que item 1, mais ou menos, já morro que tem, depois, já morro que tem, depois, já morro que o listo. Depois, já há porto, agora, se há o clírença, há porto, mais ou menos, 12 itens. Praise e Duhatutan, na futuro, governo-leose Instituto Nasional Farmácia e o produto medicu, se tahu prioridade-lelou, bah, I morro que tem, ou não há contêiner, tem problema e falta I morro que faz ele durar, e assim é. É isso, por exemplo, é isso, colopédia, gás, pirona lactose, depois, I morro que está, a tristroptokinose, dentro de uma vida, um, já morro que tem, outra coisa, usa-se para os pacientes que tem que fazer atak de carros, agora, nós temos, então, estamos no hospital, seam que vem do hospital, sejam, de qualquer forma, para pegar, pegar, pegar. Neste ponto, isso vai ser o plano de advogada, necessidade, só a direção nacional da farmácia, a calculação das medidas que usam, mas não é o problema que nós compremos. Não é importante que a situação resolvesse o problema. A maioria das companhias, mas vai ser mais pessoal, mas vai se滑 e vai se Gegenar diretamente, vai ser o processo de direção da companhia. Se agora, por exemplo, para para o Setembal, 1 milhão de maitã, 8 milhão de maitã, então, isso é um cobrado para a gente tomar aqui. Aimorx é menos. Tito Silva, Celina López, GMN.